Tem três coisas que a gente ama falar mal nesse canal. Crente, bolsominho e macho. E quando os três caem na mesma pessoa, um deleite. Ai, que delício! Mas nesse caso, vamos nos atentar somente a falar mal de macho? Mas tem algum caso desses que une todos os três? Porque, olha, desses três aí, acho que o que eu passo mais raiva é ir falando mal de macho em céu e redpill. Esse a gente passa mais raiva do que rir. Mas qual é a chance desse macho não ser crente bolsonarista? Ah, a chance não ser é pouquíssima. Geralmente é. Mas de crente, de bolsominho, eu ainda consigo rir. Agora, desses machos insuportáveis, eu vou tentar. Enfim, a gente já disse aqui no canal, eles existem aos montes, em podcast. Infelizmente, você passa ali a... Eu não sei, né? Pode ser que não entregue pra todas as pessoas. Pra mim, entrega, porque eu sempre fico pegando esses vídeos pra gente fazer react aqui no canal. Então, o algoritmo já entendeu e ele fica me entregando. Eu acho que eu tenho que silenciar. Não! Como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai comentar? Tu tem que ver essas coisas. Eu que não vou colocar isso no meu algoritmo do TikTok. Porque eu só entro no TikTok pra ver os vídeos da Larissa Gló. Pelo menos um de nós tem que se sacrificar. É ele. Enfim, é um verdadeiro clube do Bolinha, né? Que eles fingem que gostam de mulher, porque pra eles deve dar muito certo. Fingem tanto que gostam de mulher, que eles até dão conselhos de como fazer essa proeza, né? De pegar a mulher. Mas, na verdade, a gente sabe que o que eles gostam mesmo é de uma brotheragem. Quando a câmera desliga ali do ao vivo do podcast, ó... A gente sente uma tensão sexual rolando ali. Quando eles estão acompanhados, porque alguns deles gravam sozinhos e fingem que tem alguém na frente. Eu sou o Max. E eu sou o Dany e no vídeo de hoje a gente vai reagir a esses grandes machos. Que são os melhores coaches, os maiores pegadores de mulher. Os maiores conselheiros amorosos. Porque eles têm muita experiência de vida. Gurus do amor. Mas a verdade é que eu acho que eles só passam vergonha na internet. E se tem uma coisa que esses machos redpilados, né? Esses bonitinhos da internet. Odeiam. É mulher mais f*** que ele. Ou tá em um cargo maior que ele. Ou, às vezes, nem precisa estar em um cargo maior que ele. Às vezes, tá no mesmo cargo, entendeu? Mas só dela estar ali, dela ter chegado, ele já fica... No final, eles odeiam mulher. É, no final. Que é o caso desse bonitinho aqui, ó. Não sei o nome dele. Não sinto verdade nele. Ai, quem se importa? Não importa nem um pouco o nome dele. Vamos reagir. Minha namorada entrou no CEPAP. Ficou estranha. O que você acha que aconteceu, Max? Pô, mano, o que aconteceu que agora ela é polícia, né, mano? Pô, a mulher já manda pra caramba. Aí se torna polícia. Ela vai se tornar o macho da relação, pô. Eu não entendi muito bem o que ele tá falando. Ele tá falando de uma mulher que... A mulher dele virou policial? Pelo que eu entendi e pelo que eu fui pesquisar, porque pouco me importa, eu não sei desses assuntos. Pouco me importa, mas tu foi pesquisar. Pra poder falar sobre, porque eu não sabia o que era CEPAP, mas CEPAP é um treinamento de polícia, entendeu? Mulher passar no concurso da polícia significa que ela transiciona, hein? Vai nascer um pênis ali. Porque ele vai dizer que ela virou um macho. Eu acho que ela começa a usar o cacetete nele, entendeu? Acho que o medo dele não é nem dela usar o cacetete, eu acho que é dele gostar. Isso aí é tesão, filho. Ela não vai ver mais ele como macho alfa. Como se ela visse antes ele como macho alfa. Que mulher! Vai começar a... Que mulher enxerga os homens como machos alfas? Os líderes de um bando, não sei o que lá. Ah, meu querido, muitas a gente tem... Meia bela de Crepúsculo enxergar o Jacob como macho alfa. A gente não tem um vídeo aqui no canal falando sobre mulheres redpiladas? Ah, mas elas não vão ficar falando esses conceitos dos machos redpil. Pô, irmão, tá do lado de um polícia brabo, matador, pega a gança aí, quebra, gate. Ela falou, tu acha que vai namorar com quem? Comigo, que é pedreiro? Que era pedreiro. Não vai. Vai ficar estranho, irmão. De porra nenhuma, ele é pedreiro? Não, ele é policial. Será que mulher policial consegue se relacionar? Quão sofrida é a vida de uma mulher policial? Será que quando ela chega em casa e a casa não tá limpa? A louça não tá lavada? Ela já chega no marido, paga 10. Entendeu? Ela já chega assim, dando tapa. Pá! Respeita a cara de polícia. Ela já chega assim, já pega e dá uma coronhada assim nele. Pá! Porque se for desse jeito que ele tá falando, tem que ir assim, já chegar dando porrada sem perguntar o que tá acontecendo. É assim que age o macho da relação? Não, é assim que age o policial. Será que é nesse nível que ela mudou? Porque se ela já chegar em casa, a Maria não tapa porque ele não lavou a louça, aí eu apoio. Reparação histórica. Reparação histórica. Esse, inclusive, esse entrevistador aí, né, que tava lá, ele é irmão daquele... Gabriel Monteiro, investigado lá, por aquele negócio cabeludo lá. Ou seja, mulher policial não pode. Mas o irmão naquele nível, aí pode. Muita mulher vai ficar puta comigo, mas eu tô cagando. Botou foto de bunda no Instagram? Que é c***. Ih, qual o problema dela querer rolo? Aí tu vai ver o Instagram dele e tem uma foto dele lá com a bunda. Botou a bunda pra jogo, que c***. Se ele tá dizendo, né, quem sou eu pra discordar, por favor, entrar em contato com ele. Rapazes online. É, mas também, né, cadê a bunda? Aí é outro de 500. Não existe qualquer explicação plausível pra uma mulher botar a câmera, virar o rabo. Só se ela tiver mandando a foto pro cabeleireiro dela pra mostrar o... só. É um sinal sexual, isso aí. É, que é rolo. Sim, pronto. Mas de que mulher, em geral, ele tá falando? De todas as mulheres? Ou que ela pode ter colocado a bunda pra jogo? Ou ela pode ter só gostado da foto? Às vezes a mulher não quer, p***. Às vezes ela quer um p***ito. Existem também mulheres sapatões. Existem as sapatões. As sapatões. É, as sapatões. Às vezes ela não quer nada, ela só quer se sentir gostosa. Às vezes foi só uma foto. Às vezes ela quer divulgar o biquíni, tá fazendo uma publi de biquíni. Às vezes ela quer mostrar o pôr do sol lá longe. Só que ela, sem querer, faleceu na frente da câmera. Não, eu amo que pra esses bichos, bichos, porque eles são animal, né? Eles agem como animal. Pra ele, tudo, tudo, por menor que seja ali, uma atitude da mulher, tudo é um sinal de que elas querem r***. É porque é o mundo deles. Gira em torno de r***. Não, mas pior que eu assisti um trecho dessa live aí pra poder... Eu me sacrifiquei, né? Pra poder pegar esses cortes pro vídeo. Que rira. 90% do vocabulário dele é p***, r***, r***, r***. Me ajuda, João Carlos? Me ajuda, João Carlos? É só assim. Eu acho que é pra mostrar um... Como é? Ele fala muito palavrão que é pra mostrar que eles são durão. Eles são... Como é que chama? Macho viril mesmo. Sem pudor no vocabulário. Só vejo um macho cheio de r*** na boca. Aí tu entra no perfil do Instagram dele, só foto dele sem camisa, só de cueca. Que é r***. Eu acho que ele tá a ponto porque essas mulheres que ele tá falando aí, consegue... Ali tem os machos ali no perfil dela, no direct dela, mandando foguinho. E ele não tem ninguém. O único macho que ele tem, pega ele, são esses que estão na mesma mesa que ele. Ou esses que querem quebrar ele na porrada. Só que aí vai uma porrada de prego, qualquer mulher que bota uma foto dessa, uhuuu, nossa, delícia, foguinho, f***, foguetinho, não sei o quê. Mas o ego da mulher vai lá em cima. Aí a mulher fala, pô, eu sou f*** dona, eu sou p***, eu sou gostosona, eu sou a f***, foderosa do bairro. Só pra acrescentar, como ela vai se sentir feia, né? Você tem um monte de gado chamando ela de linda o tempo todo. Essa é uma. E qual o problema disso? Eu não entendo pra eles. Qual é o problema da mulher se sentir bonita, se sentir gostosa? Com que intuito? Qual a intenção dele? O que que ele vai ganhar? A mulher se sentir feia? Hoje eu vim te lembrar que você tem todo o direito de ser feia. Sabia que você tem esses direitos? Qual o intuito dele fazer a mulher se sentir feia? Pra eles terem mais chance com ela. Porque eles... Ele já não tem chance com a mulher se sentindo feia. Imagina se ela se sente bonita. Imagina uma mulher empoderada. Nunca que vai namorar pra um macho ridículo desse. É por isso, né? Eles destroem a autoestima da mulher, que é pra eles terem mais chance de chegar nela. Tipo, olha, tu é muito feia, tu é muito feinha. Ele é muito bonito pra mim, eu sou feia, né? Todo mundo sabe que eu sou feia, mas fazer o que, né? Pobrinha de beleza, entendeu? Não é lá essas coisas, mas eu tô afim de te pegar. Alguém quer te pegar. Aí eles destroem ela a ponto dela aceitar qualquer merda. Que é o caso deles, né? Que são um bando de merda. Não, detalhe. Olha quem é que tá falando que não pode chamar a mulher de bonita. Não pode levantar a bola da mulher. Nem todo feio, mas sempre é feio. A mulher fica batendo palma pra esses babacas usando maquiagem? Mas não pega. Mas na hora de tomar madeirada, procura homem de verdade. Sim, procura homem de verdade. Essa é real. Procura homem dominante. Eles têm um negócio, né? Que esse negócio é homem dominante. É o que é? Fetiche. É um sonho, um desejo muito reprimido. Domina prins. De serem dominados por homens virizes. Por homens assim, com um p***ão. Não, mas é tipo... Elas procuram homens dominantes. Falou que a gente também gosta desses homens. Mesmo os homens. É, eles querem ser esses homens dominantes. Só que eles não conseguem, porque não conseguem dominar mulher nenhuma. Nem não dominando, nem sendo submisso, eles conseguem. Então eles têm que ir numa p***a de podcast pra ficar horas falando mal de mulheres que eles nunca conseguiriam pegar. Ai, ai, dor. Essa é a grande questão. Eles falam mal de mulher, já que eles não vão conseguir pegar elas. Não, tipo, enquanto um fala lá, blá, 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 odeio mulher, blá, 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 aí o outro fica assim na frente. Um concordando com o outro, entendeu? Tipo, eles p***am porque um esquerdomacho que usa brinco e usa saia consegue pegar mais mulher que eles. É, eles dizeram que a mulher não vai pegar homem maquiado nem nada. Aí tu vai ver os machos que mais pegam mulher são justamente esses, os esquerdomachos, que são insuportáveis, do mesmo nível ali. Acho que não são o mesmo nível de redpill, mas estão ali quase no mesmo patamar. Homem com maquiagem, rapaz, toma. Eu falei isso no meu vídeo, eu falei, e ela fala, ai, meu filho vai ser assim. Eu falo, seu filho vai ser assim, mas o seu marido não é, né? E seu filho vai pegar quem? Seu filho vai se relacionar com quem? Ah, meu irmão, na minha época eu tinha disciplina, cumpadi. Na roda dos amigos chegavam, se chegassem de maquiagem, ele ia falar, me dá a Havaiana, quem tá de Havaiana aqui? Me dá a Havaiana aqui. E ia dava logo uma escovada no rapaz já. Dá a mão aqui, né? Estica a mão. Era na bochecha, pô. Não, isso é o que ele tá falando no podcast, né? Eu acho que talvez ele esteja até amenizando a história. Porque esse tipo de relato me parece muito o relato de uma pessoa que tacaria uma lâmpada na cara de um casal LGBT. Não, olha, tu olha pra cara dele. Eu só vejo um skinhead. Só faltava ter um... Ser careca e ter uma tatuagem daquele símbolozinho lá. Eu não vou te dizer qual é. Mas é que é mais ou menos assim. Ah, eles acham bonito falar isso num podcast como se não fosse crime. É crime, mas sem supervisão, né? Desde que não seja na frente da delegacia, não é crime. Apologia à violência. Uma coisa, a Havaiana ali é homofobia, porque não dá pra dizer que a pessoa, o homem de maquiagem, é LGBT, porque às vezes não é. A verdade é que tudo isso eles ficam c***o, porque esses mesmos machos que eles estão falando mal, pegam mais mulher que eles. Você falou do Vitão e tem aquele outro lá, que é o filho do Leonardo lá. Tem um filho do Leonardo lá, que ele esteve fora do casamento lá. O João, não é? O João alguma coisa? É, eu acho que é o João Guilherme, né? É, o João Guilherme. Mano, esse cara cata mulher pra caralho. Ele catou Larissa Manoela, Jade Picon, ele catou várias, passou o rodo. Só que por ele ser famosinho, rico, entendeu? O pessoal pensa que, ah, então beleza, posso me vestir de mulher, posso usar brinco, posso colocar maquiagem no rosto, passar batom, porque ele faz isso. Só que, mano, é porque ele é famoso, é porque ele é rico. Vai você fazer isso pra ver o que acontece, meu querido? No teu caso não vai acontecer nada, tu vai continuar sendo feio. Tu não vai pegar mulher porque tu é feio. Sem pôr maquiagem ou sem maquiagem não vai mudar nada, entendeu? Não tem roupa nenhuma que te salve dessa tua cara feia. Não tem argamassa da Virgínia que vai deixar tu bonito, entendeu? Nossa base, que tem ativos que cuidam da sua pele. Mas ele tem o direito de ser feio também. Sabia que você tem esse direito? Só não pode falar merda sendo feio. É, esse direito ele não tem. Se você é feio, chato, você não pode recalmar das pessoas, entendeu? Fica na sua, se você é feio, chato, insuportável, não fala de ninguém não. Fica na sua, ó, bem caladinho. Será que algum desses Redpill tem namorada? Se duvidarem, são todos casados. E aí eu penso, tá, então com certeza eles estão fazendo um personagem, mas aí quando eles chegam em casa, eles agem completamente diferente. Quem é que tá patrocinando todo esse movimento Redpill? E qual o intuito de moldar a cabeça dos jovens pra pensarem como eles estão querendo que eles pensem? O que eles vão ganhar com isso? Porque com certeza tem muito dinheiro por trás desses podcasts aí Redpill. Não é uma coisa natural, não é uma coisa orgânica, não é um movimento assim que, ah, de repente as pessoas estão querendo ser conservadoras. Não, tudo tem dinheiro por trás. Não, ele se acha com esses dentes dele de mentos, que parece aqueles bonecos lá de uma noite de crime. Aí esse grandão aí fala que maquiagem é coisa de viado, mas olha a profissão dele. Doze horas por dia agarrado com macho. Muito mais do que muitos gays, é por isso que fala mal de mulher. Ele já perdeu a prática de contato com mulher, então ele não sabe mais como lidar, como agir, entendeu? Não sabe, tá o tempo todo ali atracado com macho, não sabe mais tratar uma mulher, pegar na mão assim, levar pra jantar. Não sabe, desaprendeu. Fica o tempo todo ali com o negócio roçando ali. E antes da gente ir pro último macho falando merda na internet, já deixa aqui seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Já nos siga nas nossas redes sociais também, que a gente sempre tá postando coisa lá. E esse último caso aqui, adivinha só, é macho defendendo o Rodriguinho falando o corpo da Yasmin Brunet. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, né? Fez, o primeiro e único vídeo do BB. Foi? Ai, tá aqui nos cards, clica. Se você quiser que a gente faça mais vídeos sobre o BB, comenta bastante lá, porque eu acho que a gente não vai fazer. Mas, tipo, velho, o cara fez um comentário completamente normal, assim, ah, sei lá, Yasmin Brunet já foi melhor. Não foi só isso que ele disse. O comentário é normal. Muito normal. Ele disse não só que ela já foi melhor, como que ela tava acabada, e disse que ela não estava se cuidando. Tipo, já seria escroto esse comentário vindo de uma pessoa bonita. Mas esse comentário veio do Rodriguinho. Esse homem aí, ó, chamou a Yasmin Brunet de feia. E eles acham que ele deu de bom, um comentário normal, não foi nada demais. E mesmo que ela fosse feia, mesmo assim ele não tinha esse direito. Ou tinha, porque ele tá no lugar de fala. Não, não é no lugar de fala, não. Ninguém tem o direito de falar da aparência dos outros. A pessoa pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mas não pode ficar julgando a aparência dos outros. Foi o que a gente faz aqui direto, julgando as pessoas em todos os detalhes possíveis e imagináveis. As pessoas escrotas. As pessoas que não são escrotas, a gente não toca. Não tem por que tocar no nome da pessoa que não é escrota. E nem vamos tocar na questão de quantos anos a Yasmin Brunet tinha quando ele achava ela bonitinha. Supondo que a Yasmin Brunet já teve uma fase que ela foi melhorzinha, quando é que vai chegar a fase do Rodriguinho? E aí a galera da internet veio abaixo, tá ligado? Mano, qual o problema, velho? Ela, digamos, na cabeça dele, sei lá, ela era uma nota 10, virou uma nota 9, 8. Velho, what's the fucking problem, tá ligado? Qual o problema, brother? What's the fucking problem? Ai, o problema. Você olha no espelho que tu vai ver qual é o problema. O cara vai se supla. A questão é que ela não é uma nota 8 ou 9. E ela não é nem uma 10, porque não se dá nota para as mulheres. Olha o tabu quebrando. Peraí, gente, sem militância aqui também. Não, tipo, e eles estão reproduzindo a mesma coisa, né? Em volta de um monte de macho, continuando falando que ela não tá mais uma nota 10, mas ela tá uma nota 8 ou 9, daí é bom. Se ele não vê o problema, né, na fala do Rodriguinho e na fala que ele tá tendo agora, isso já é um problema. E se a gente desse nota para eles? Será que eles iam gostar? Ah, mas zero também não pode. Pegar um padrão americano, de nota americana, porque ele gosta de inglês e cadeirinha de gringo, né? Uma nota, qual seria a nota dele? A, B, C, D, E ou F? Que são as notas de avaliação de prova americana. Eu daria uma nota M de merda, porque essa é a nota dele. Eu daria S de feio. A F de feio é ótimo. E ele ainda falou que ela é muito bonita. É, ele ainda falou não, mas ela é muito bonita e tal. Mas também de que vale o Rodriguinho reconhecer que a Yasmin Brunet é bonita? Ela tá pedindo a aprovação dele? A sociedade tá pedindo a aprovação dele? Na verdade, eu acho que a sociedade tá pedindo é pra ele ser eliminado, porque eu acho que ele vai ser eliminado. Mas a opinião do Rodriguinho vai entrar no currículo dela? Quando as pessoas buscarem lá quem é Yasmin Brunet no Google, lá no site do Wikipedia, vai tá lá, o Rodriguinho acha ela oito ou nove. Aí a Yasmin Brunet vai lá, nasce de uma mulher muito bonita. E aí ela começa a ganhar os holofotes, porque a mãe dela já era famosa. Aí ela ganha dinheiro, sendo modelo, profissional. Fica com vários cheds, porque é só famoso, é só milionário. Gabriel Medina, os caras... Achei que ela teve um rolo com Luan Santana, por exemplo. Ela? Bastante, tempo atrás. Mas enfim. Não, eles estão sabendo muito da vida dela, né? Pra quem acha ela tudo isso. Eu acho um absurdo. Imagina três marmanjos desse tamanho, tamanho a cavalona, saírem de casa pra ir pra um lugar, fazer um podcast, falando mal de uma mulher que tá num reality show. Mano, pelo amor de Deus, a gente fala mal da pessoa, mas pelo menos a gente tá na nossa casa. Ele sabe da vida, dos relacionamentos dela, sabe? Com quem ela teve um aferro. Ela insinuou que ela recebeu dinheiro. Ou seja, ela pode ter sido paga pra fingir um namoro gay com o Luan Santana. O que que tu acha de a gente fingir um namoro gay? E foi isso que deu a entender, gente. Se for processar, processa essas p***s desses machos, desse podcast aí. Eu acho que essa dor de cotovelo toda que eles têm, eu acho que é aquilo que tu falou. Eles não vão conseguir pegar. Eles nunca vão ter a menor chance. Com mulheres do naipe da Yasmin Brunet. Eu acho que com mulheres de qualquer naipe. E só aquelas muito abatidas, muito abaladas, muito sem saída, muito sem esperança na vida. Aquelas que tão pensando assim, meu Deus, me tira desse mundo. Por favor. Eu, eu, me cai um raio aqui agora, nessa hora. E aí talvez esse tipo de mulher, se a gente ficar com um homem desse. Já pegou um monte de cara famoso, que se ela não fosse bonita, ela não ia ter acesso nunca. Entendeu? Foi modelo a vida toda, ganhou dinheiro, por causa da beleza dela. Aí hoje, aos 35 anos, não tá no auge. Porra, acabou o mundo. Primeiro que isso é mentira. Não é porque ela é famosa, filha da Luísa Brunet, que ela conseguiu pegar esses machos, não. Porque tem muita mulher que não é famosa, mas pega. Homem famoso do mesmo jeito. Ó, o Neymar aí, que vive azarando mulher bonita, que não é ninguém na internet, não é ninguém na mídia, não é celebridade, não é nada, mas ele tá lá, asilando ela. Não só ele, né? Um monte de macho aí, famoso, que não pode ver uma menininha bonitinha não explorar, que ele vai lá e dá um... manda um direct. Então, esse negócio de ela ser famosa, e por isso ela conseguir pegar o Luan Satana, o Medina, isso aí não cola. E quem disse que a Yasmin Brunet não tá no auge dela? Ele falou, ah, ela não está no auge. Quem disse que ela não tá? Eu acho que ela nunca foi tão conhecida quanto ela é hoje. Eu acho que hoje ela tá no auge. Não que ela esteja no auge, assim, de favoritinho ali do BBB, que eu não suporto ela, e eu tenho certeza que muita gente não suporta. Porque ela junto da Valência Camargo são duas insuportadas. Falar que ela tá conservada seria até pouco. Pra mim, ela tinha vinte e poucos ainda, mano. Tá comendo muita bolacha da Corriqueira. Dois pacotes, mano. Eu acho que agora eles se sentem livres. Eu acho que os três são casados. Eu acho que eles se sentem livres pra falar de outras mulheres, entendeu? Porque eles não precisam agradar a mulher nenhum, só a esposa. E ele nem precisa agradar a esposa, né? Já é casada. É, e talvez no fundo ele chegue em casa e diga, olha, amor, minha vida, minha princesa, minha rainha, aquilo é só personagem de internet. A gente só faz isso, é só trabalho, tá? Eu sei que quem manda aqui em casa é você. Eu falo aquilo, é só pra vender um e-book de como pegar mulher na internet pra meia hora de virjão na internet. Por que eu não sei isso? Acreditarem e comprarem a gente poder, ó, viver feliz, indo viajar pra fora, entendeu? Mas nada, aquilo é verdade, é só pra pegar altário, virjão na internet. Porque é tipo, uma Yasmin Brunet, belíssima, preenche todos os requisitos de uma mulher padrão. Ela é a definição de padrão. A cintura desse tamanho, a bunda desse, ser considerada conservada, sabe? Esse assunto surgiu numa mesa de macho onde nenhum é bonito. É considerado. É conservado. É conservado. Tá tudo apodrecendo. Olha, a noção passou correndo. Mas eu acho que é isso. Ele chega em casa com a esposa deles e fala, amor, nada, aquilo é verdade. Você manda aqui, bora, dá uma ordem pra eu fazer. Aquilo lá do podcast é só pra pegar altário. Eu imagino, porque não tem como uma pessoa dessas realmente viver em sociedade com uma mulher, ensinando esse monte de baboseira aí que não vai funcionar pra ninguém. Porque no final de todo podcast deve ter lá uma publi de um e-book. Ah, manual. Esse mesmo aí tava com um ei. Ele deve ter o próprio e-book, entendeu? Tipo, manual, 15 dicas pra pegar a mulher, infalível. Não, com certeza eles vendem e-book, curso, mas também faz publi. Porque esse público não consome só esse tipo de coisa. Consome, eles querem deixar de ser o que eles são, que são desprezados por mulheres. Então, tem uma vasta categoria de produtos destinados a esses pobres coitados. Mas é isso, gente. Deixa seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ama ver macho passar vergonha na internet, que não é muito difícil de encontrar. Infelizmente, tá cada dia mais comum ver Clube da Bolinha na internet. Mas deixa aí nos comentários se falta, né? Se tem outros machos pra gente reagir. Aqui, quem sabe, a gente pode até fazer uma série, assim como o Bolsominho passando vergonha crente passando vergonha, agora vai ter macho passando vergonha. Mas é isso, nos siga nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo e valeu! Tchau, 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 tchau.